Olá pessoal, tudo bem? Dá bom dia, filha. Bom dia. Nós estamos indo pra onde? Pra praia. Pra praia, sim. Vou gravar um pouquinho dos nossos momentos lá pra vocês, tá bom? Só continuar assistindo. Beijo. Fala pra curtir. Curta o vídeo. Isso. Fala pra curtir. 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 Agora a Lana está ficando mais solta, porque ela estava com muito medo. A gente continuou. Quando ela tinha um aninho, ela se jogava, chorava, foi para o mar. E ela ficou com muito, muito medo do mar. Agora ela está se soltando. A Lana falou que delícia. Filha, filha, gostosa. A água, filha, salgadinha. Ela falou que delícia. De delícia. O que você quer fazer? Quer colocar o cinto? Tá. Saímos. Estamos, na verdade, indo para outra praia, né, filha? Quer colocar o cinto? Tá. Então vamos, partiu. Praia da Atalaia. Chegamos aqui na Praia da Atalaia, gente. Que é a minha praia favorita da vida, de todas as praias que eu já conheci. Essa, pra mim, é melhor. Pra tomar banho, eu acho maravilhosa. Apesar que está bem acabado aqui, sabe? Eu acho que por conta da pandemia, ficou bem... Está bem feia, assim, a entrada, o acesso à praia está muito feia. Mas mesmo assim, ainda sim, pra mim, é o melhor lugar pra tomar banho, pra curtir com criança. Eu sempre amei essa praia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mostra, Fih, o que você pegou Mostra Deixa eu ver, cadê? Pra quem que você tá pegando as conchinhas? Pra quem é? Pra Laura Pra Laura? E pra Maria Pegou, minha filha? Parabéns, filha Toda empolgada Pegando conchinha pra Laura e a Maria Cuidado, filha, pra não cair Cuidado Cuidado Cuidado, filha, pra não cair